Bem meu amigo que me assiste agora, sinceramente eu gostaria de nesse momento ser portador de boas notícias pra você mas infelizmente não é isso que acontece nesse momento mas vamos tratar aí a respeito de novas decisões que infelizmente vão contra o universo do Bitcoin e das criptomoedas meu nome é Marcos Eduardo, seja bem vindo ao meu canal, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece e deixa um like nesse vídeo pra você dizer pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo de extrema relevância pra você e o primeiro link que eu vou deixar na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link pra cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e ainda a Binance tá com uma promoção que vai até o dia 1º de dezembro, tá? você realizando seu cadastro, fazendo aquela verificação de documentos isso nos primeiros 7 dias que você fizer o seu acesso lá, enfim você pode resgatar um voucher de 5 dólares isso mesmo, a Binance tá dando aí pra você, 5 dólares pra você usar só pra você fazer o seu cadastro e usar a plataforma então eu achei essa promoção legal pra caramba e tô aqui compartilhando com vocês só vale pro meu link especificamente, tá? bom, então vamos aí galera, eu vou... é com muita tristeza, mas vamos passar, né? olha, a CVM então, nos Estados Unidos, que é a SEC ganhou processo contra a Libre a empresa por trás do protocolo também intitulada Libre segundo decisão anunciada nesta segunda-feira aí segundo a justiça, a empresa violou a lei ao vender seu token nativo LBC sem registrá-la como um valor mobiliário como argumentava um órgão regulador do mercado então só pra vocês terem ideia estamos falando aqui, galera de uma plataforma que é concorrente do YouTube chamada Odisse, tá? então a Libre é do Odisse inclusive você pode ver meu canal lá, tá? aqui tem o... lá ainda tá com o nome de canal Dinheiro agora que eu fui ver mas tem também o canal Marcos Eduardo nem sei se você consegue achar pela busca porque, enfim, tem mais de um canal lá explorar Marcos Eduardo então é uma plataforma tá tudo aqui certinho é uma plataforma idêntica exatamente idêntica ao YouTube e a diferença é que lá não tem censura então a gente pode publicar algumas coisas assim, né? que... algumas coisas que não dá pra falar aqui no YouTube você consegue falar lá essa é a grande vantagem dessa plataforma que é apoiada aí pelo token pela moeda e pelo sistema Libre o que acontece é que as criptomoedas surgiram em um determinado momento em que não havia regulamentação e quando solicitado, inclusive, a opinião dos órgãos regulamentadores eles nada falavam a respeito do assunto e agora começou essa onda de começar... começou essa onda agora de caça às bruxas em que eles começaram a ir atrás dos ativos que já existiam há muito tempo e tentar classificá-los dentro de seu espectro pra poder puni-los pra poder barrar o avanço das criptomoedas o Estado sabe que ele não conseguirá impedir as criptos mas eles sabem que eles têm o poder de atrasar esse processo para que eles possam estar melhor preparados mas seguindo aqui trata-se de uma decisão que pode gerar fortes impactos no mercado das criptomoedas caso venha a ser usada como precedente em vários casos similares que seguem em disputa nos tribunais como a atual disputa entre a Ripple e a própria SEC e só pra vocês terem ideia embora eles estejam falando aqui em âmbito do território norte-americano eu digo pra vocês o que acontece lá nos Estados Unidos infelizmente o idiota o político idiota e mamador aqui do Brasil ele vai e repete aqui nas terras tupiniquins o que há de pior agora quando você fala em questão de liberdade diminuição do Estado infelizmente é o que acontece de forma contrária aqui então é uma tendência a nível mundial desse tipo de coisa acontecer gente, quando existe esse processo de nova ordem mundial nova ordem financeira e não estou falando necessariamente das coisas doidas que o pessoal fala por aí ritualístico e tudo mais eu estou falando em algum sentido de periodicamente o mundo passa por transformações uma potência que era potência passa a não ser tão potente assim passa a não ser o epicentro do mundo e outro país, outra nação, outro povo passa no lugar dele mas esse tipo de modificação nunca é bem aceita por aquele que está em decadência então a forma de combater isso então eles começam a buscar formas para combater tal transformação que acontece no mundo então essa ordem ela não vai cair sem lutar eles sabem que o novo padrão financeiro está por vir mas eles querem exercer o máximo de atividades possíveis para atrapalhar esse avanço para que o reset aconteça da maneira mais gradual possível para que eles venham a se preparar para tudo isso então imagina só a Libre tendo sido condenada agora a próxima é a Ripple a Ripple é a mesma coisa só é um produto diferente a Ripple ela oferece aí um serviço de remessas interbancárias então o banco que quer fazer transferência para o outro seja nacional ou internacional ele pode fazer através de um de um sistema que ela desenvolveu cujo qual o protocolo padrão é o token XRP então a SEC olhou para isso aí inclusive só para você ter ideia pelo que eu me lembro salvo engano a Ripple chegou a solicitar solicitar a atenção da SEC a respeito disso eles perguntaram como que eles deveriam proceder para a SEC a SEC não respondeu nada e agora anos depois eles vêm aí com pedra na mão para tentar derrubar a Ripple e impedir assim o avanço das criptomoedas no mundo trata-se de uma decisão que pode gerar fortes impactos no mercado das criptomoedas abre aspas nós perdemos desculpe a todos escreveu a Libre no Twitter vamos lamber nossas feridas um pouco mas não vamos desistir como nenhum julgador razoável de fato poderia rejeitar a alegação da SEC de que a Libre ofereceu o token LBC como garantia e a Libre não tem uma defesa judiciária de que faltou notificação justa a SEC tem direito a decisão escreveu o juiz distrital Paul de Barbado é assim mesmo caramba Barbado da conclusão da sentença e de acordo com o memorandum da decisão a SEC argumentou em sua reclamação que a Libre ofereceu e vendeu títulos não registrados em violação a seção 5 do Secret Act de 1933 mas a Libre disse não concordar que estaria vendendo títulos imobiliários e respondeu que seu token LBC funciona como uma moeda digital que é um componente essencial da blockchain Libre então como existiriam eles sem a presença do token é uma coisa inviável é uma coisa que não faz sentido mas quem disse que o governo o Estado faz sentido obviamente que não o Estado nada mais é algo que vem aí para controlar a população e não para trazer liberdade e eu digo algo para vocês sem medo de errar o Estado não vai trazer a solução para sua vida porque justamente o Estado é a origem do problema então é isso inscreva-se no canal se não é inscrito ativa o sino deixa um like muito obrigado e até mais